Este é o Renatinho, super animado para uma visita ao dentista. Mas com a chegada da linha Andy e seus Dental Friends, tudo mudou. Lúdica e funcional, a linha Andy foi criada para tornar a visita ao dentista uma experiência agradável e divertida. Para ajudar os pais a acabar com a novela da higiene bucal, Andy lança sua linha Oral Care. Cuidar dos dentes agora ficou divertido e sem drama. Com o Brush Friend, as crianças escovam os dentes e se divertem ao mesmo tempo. Uma escova inovadora, a criança não desperdiça o gel dental, aprende a usar a dose certa e não engole excesso de flúor. Não é genial? O Dental Tiner é um marcador de tempo que facilita a vida dos pais. Ele ajuda a ensinar o tempo certo de escovação. E dentes bem cuidados merecem ser guardados. A infância passa tão rápido, o Dental Album guarda de lembrança os dentinhos da garotada. Você viu alguns dos muitos produtos que estão a caminho. Prepare-se para as novas aventuras dos Dental Friends. Os embaixadores da marca Andy que chegaram para deixar o mundo da saúde bucal mais leve, criativo e bem-humorado. Dental Friends! Andy, quem sabe brincar, sabe cuidar. Dental Friends! Dental Friends! Dental Friends! Dental Friends! Dental Friends!